Oi Simmers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Uma Sereia Adolescente aqui no nosso canal Denissa Gamer e como prometido, já estamos aqui na família de Joana, né? Da nossa linda e maravilhinda Joana. Olha a roupinha que ela colocou, que linda. E amores, no episódio anterior, a nossa meta era fazer o Enzo se envolver com alguém. Fiquei até em dúvida entre Maicon ou alguém aqui da ilha, mas eu decidi fazer ele se envolver com alguém da ilha, mas não apareceu ninguém. E foi até bom porque, vejam só, o Maicon tá aqui trocando uma ideia com essa mocinha na Uai, ela é aqui da ilha, vai saber o que tá rolando aqui. E Enzo também, né gente, não favoreceu o nosso esquema. Sim, ele ficou bêbado, ele está bêbado aqui. Está bêbado. Que situação. E o Ana, né gente, decidiu não ficar com o Heitor, ela gosta do Maron. O Maron está por aqui em algum lugar, só não sei aonde, mas todo mundo tá indo embora e é isso que eu vou fazer também com a nossa Ana. A Ana morreu de rir aqui, gente, eu acho que ela tá rindo do nosso Enzo, que o Enzo tá bêbado. Será que o Ana tem essa capacidade de rir, da desgraça dos outros? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu queria muito que o nosso Maron estivesse por aqui, pra gente se desculpar, né gente? Pedir desculpa pra ele aqui mesmo. Olha ele aqui, gente, peraí. Olha ele aqui, ó. Queria pelo menos pedir desculpa. O que seria isso aqui? Ah, tá, é aquela boate pra tu de casa. Eu queria muito pedir desculpa pra ele, gente. Só não sei se ele tá indo embora, se dá tempo, vamos ver. Pedir para passar tempo. Porque seria uma boa, né, gente, se desculpar com ele aqui. O que vocês acham? Tadinho, gente. Ele tá triste, né? Ele não sei se ele tá agora, não. Ele tá feliz agora, mas acho que ele tá feliz porque o Ana está vindo aqui atrás dele. Cadê o Ana? É, vamos pedir desculpa, né, gente? E sim, olhei aqui e vejam só. O Ana deu em cima desse tal de Duarte e foi mesmo na festa de formatura, porque eu vi vídeos anteriores e ela deu em cima de Duarte. Ah, gente. Como que pode? Fiz que se desculpar aqui, né? Outra história envolvente pra ele, ele vai ficar mais um pouco com a gente aqui. Outra história envolvente. Vamos fazer escultura na areia juntos. Vamos, né, tentar conquistar ele novamente aos pouquinhos. E outra coisa, amores, eles não são namorados, tá? É, eu acho que eu falei isso em algum vídeo anterior que eles eram namorados, mas ela ainda não pediu ele em namoro, nem ele pediu ele em namoro. Vocês se lembram que teve uma vez que eles estavam começando o romance e bem na hora de pedir namoro e ele foi embora, que estava fugindo dela? Então, eles ainda não estão namorando. Por isso mesmo, exatamente por isso que aparece aqui, olha, e eles são, aqui, ó, deixa eu ver aqui, bombinhos, tá? Eles ainda não são namorados. bombinhos, mas podem se tornar, né? Vai saber. Vai lá saber. Que bonitinhos, olha. Ai, tadinho, gente. Mas é lindo. Vamos aqui, romântico. Pena que não aparece aqui oba-oba pra eles, porque aqui não tem lugar. Olha aqui, gente, pedir para ser namorados, ó lá, tá vendo? Estão vendo o que vocês acham? A gente pode vir aqui, ó, pra ficar com climas mais românticos, mais bonitos. Sei lá, se bem que ali também tá bonitinho, não tem nada a ver, né? Podemos ir com ele na cachoeira, o que vocês acham, gente? E lá a gente pede para ser namorada, olha que bonitinho, gente, são muito fofos. E vamos, a gente pode fazer isso, gente. Aqui não dá, né? Nós podemos viajar com os dois e até a cachoeira, que é a noite, mas lá é bonito, né? Pra gente pedir namoro. Então, vamos lá. Ou vocês acham melhor, tipo, a gente pedir namoro ainda nesse episódio, mas depois que a Oana voltar da escola, gente? Sim, porque a Oana vai pra escola já segunda-feira aqui. A gente pode fazer isso. Vamos só aumentar um pouco esse romance aqui. Dá um beijo delicado. Olha, gente, que fofa. Ela é bonitinha também. Um beijo apaixonado. Para os dois paqueradores. Faz uma pose sensual. E segura as mãos. Eu vou com a Oana de volta pra casa. Tá, amores? E a gente faz o combinado, tá? Ela vai chegar em casa, ela vai dormir, ela vai pra escola. E aí, eu volto com ela já, estando voltando da escola, pra gente investir nessa paquera aqui e fazer os dois virarem namorados. De uma vez por todas. Tudo bem? Então, tá bom. Gente, voltei com a Oana pra casa. Na verdade, eu cliquei lá na casinha aqui, ó. Ir pra casa. O Oana foi pra casa. Mas olhem só quem tá aqui, gente. Eu vou trazer ela pra cá. Trazer pra cá. O Oana vai vir pra cá. Porque olha quem tá aqui. O pai e a mãe dela tá aqui, gente. Está aqui, ó. Papai e mamãe. Olha que linda que tá a nossa mariçoca, essa roupinha que eu troquei, que ficou super fofa. Ela vai vir aqui e vai perguntar sobre o baúba pra mãe, né? E vamos vir aqui e vamos lisonjear o pai. E aqui está nosso Snow, gente. Olha aqui nosso Snow. Vamos afagar. Vamos conhecer o Snow. E vamos postar no Instagram. Cadê a Oana? Lá vem ela andando até aqui, gente. Sim, eu coloquei ela pra ir pra casa. E quando eu fui ver, os pais estavam aqui. Então, vamos todos pra cá. O que tá tendo aqui? Eu não sei. Mas tudo bem. O Maron tá na casa dele, né? E não tá por aqui. Deixa eu ver. Acho que o Maron tá na casa dele, ó. Não, e tá aqui, gente. É que ela, na verdade, não viajou. É o mesmo lote, é a mesma coisa, né? Ai, gente, que coisa. Poderíamos trazer ele pra cá, né? Caramba, que pena. Que pena. Mas tudo bem. Deixa ele lá. Estamos aqui com a nossa família. E agora sim, como eu disse a vocês, né, amores? Olha, eles estão aqui fazendo... Eu não sei o que aqui. Passaram o tempo. Que legal. Mas é que é bem legal. Se eu soubesse, eu teria trago o Maron pra cá, gente. Mas eu juro pra vocês que eu não sabia. E eu acho que acabou também, tipo, esse evento aí. Ah, meu Deus do céu. Com a língua. Até que, enfim. Pelo menos uma foto que dei pra tirar, mais ou menos. Deixa eu tirar esse negócio da bunda da Oana aí, né? Aí, pronto. Tirei foto da bonita. Eu acho que tá acabando aqui. Não sei o que é isso aqui. É, tá acabando. Mas tudo bem. Agora sim, amores. Vamos voltar com eles pra casa. O que eu faço? Eu retorno com a nossa família, com a Ana. Tudo bonitinho quando a Ana voltar da escola pra que a gente continue nosso relacionamento com o Maron. Tudo bem? Então, vamos pra casa. Amores, voltei. Como eu havia dito a vocês, tá? Eu ia voltar apenas quando a Ana estivesse voltado da escola. E aqui está ela. Ela voltou, tá bom? E tá aqui. Parece que a Ana está tendo problemas com os números. Ela não consegue sair da nota 10. Filha. Pelo amor de Deus, né? Ela na nota 10 não consegue sair da nota 10? Mas como assim? E ela chegou aqui. Deixa eu ver como é que ela tá. Ela tá pensando de comer algo. Né? Vamos aqui comer algo. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui nessa geladeira. Esse meio tempo que eu estive fora. Não. Não temos. Não temos. Antes... Cadê? Ah, a Snow tá dormindo. Deixa ela dormir, então. Deixa ela dormir. Vem aqui, ó. Vai lá. Cozinhar. Ela vai fazer o macarrão com queijo. Só pra ela também. A família. Vai estar se preocupando muito. O pai dela tá dormindo. O nosso Kaleu. Mas Kaleu vai trabalhar daqui a pouco. Né? E a nossa Marisol já tá no trabalho. Já está no trabalho. Então tá. Vai. Quatro simolhas nos custou essa refeição. Então tá ela aqui. Fazendo uma comidinha pra gente poder sair com o Maru, né? Eu tô pensando em levar o Maru. Mas levar o Maru não, né? Sair com o Maru pra ela, né? Se reconciliar. Vamos até a cachoeira e tal. Né? Pra ela ficar bem aqui. Vai comer o macarrão com queijo. A lição de casa ela faz depois, viu gente? Depois ela faz a lição de casa. Ela tá bem, assim, confiante. Acho que tudo vai dar certo. Que o relacionamento dela vai ficar bem depois que ela conversar com o nosso Maru. E eu espero que sim, né? Porque, né? Olha lá, o experimento de Kaleu como é cerca de uma hora. E a Marisol chegou também da escola do trabalho. Trouxe um dinheirinho pra gente. Marisol, deixa eu perguntar uma coisa pra você, amiga. Chegou correspondente. Olha as contas pra pagar. R$ 2.077. Ela vai pagar aqui as contas. Ela tá feliz. Tá bem, Marisol? Tá bem. Marisol dificilmente fica mal aqui. Vamos ver que é o telefone de Kaleu tá tocando. Por quê? Isso é simplesmente errado. Não sei o que que é. Tá ok. Vem aqui, mãe. Sente-se aqui e bata papo com a sua filha. Você vê que ela vai sair, né? O Ana está passando por uma fase. Ela pegará instrumentos sempre que tiver a chance. Gritará o tempo todo e aumentará o volume de todos os rádios ao máximo. Que loucura. Você não vai fazer isso não, né? Vamos viajar. Continuar sendo amigável. Tá ok. Vamos fazer o seguinte. Será que a gente consegue chamar ele pra um encontro? Tá bem melhor, será? Ok. Convidar para encontro. E olha aqui, gente. Até parece até... Como que pode, né? Jesus amado lá. Maron. Vamos convidar Maron para um encontro. Bom, amores. Eu decidi fazer uma coisa diferente, tá? Eu decidi fazer um encontro, né? Porque assim, encontro romântico só daria pra carne ou neste lote e só. Não teria pra onde o Maron e a nossa Oana viajar. Então, eu decidi colocar como viagem e trazer junto conosco o nosso Jean e a nossa Nalane. Então, sim. Agora sim, vamos até a caixoeira. Bora lá. Amores, chegamos aqui e vejam. Vejam o temporal que tá caindo. Aqui, gente. Olhem só. Tá um temporal aqui, gente. Chegou todos, ó. Chegou o Ana, o Maron, veio o Jean e veio a Nalane. Gente, mas nada vai estragar aqui o encontro dos dois. Nada, nada, nada mesmo. Que ela quer se reconciliar, quer aqui declarar amor eterno. Porque, gente, tá chovendo, né? A gente veio até a parte aqui do... Da caixoeira, mas fazer o quê? Né? Onde sereia tem medo de água? A Nalane tá um pouco brava, mas tá tudo bem. E vamos aqui formar grupo com todos? Pra ficar mais fácil? Só espero que a gente formando grupo com eles... É, quando a gente for fazer oba-oba, eles não vão junto, né, gente? Olhem lá. Bom, vamos vir aqui, ó. Vamos pra cá, gente. Portanto, isso aqui é... A gente veio até aqui devido à caixoeira. Ó, já tem coisa pra limpar aqui. Primeiro vamos vir. Tá em conjunto. Vamos limpar. Tomara que não caia um raio na cabeça dos nossos adolescentes aqui. Já tá muito tensa, hein? Tá muito tensa. O que estou fazendo aqui de estar fora de casa em uma tempestade? O que você tá fazendo aqui, filho? Se reconciliando depois do que você fez. Depois do que você fez, vai trabalhar duro aqui, gente. Vou colocar ele... Não. Ele tá de boa. Ele vai desenvolver habilidade de carisma. Marinsol aqui. Também tá de boa, tá trabalhando. Ó lá, a Nalane tá vindo junto com o nosso... O nosso geão. Tá. Coloquei pra limpar a praia. Gente, sereia não tem medo de água. Vocês façam o meu favor, tá? Caraca, gente. Deixa eu ver aqui no calendário uma coisa. Olha o Natal de semana que vem. Temos que nos preparar pra isso. A Nalane está passando por uma fase. Ela começou a ser malvada com outros cílios. Também? Ah, gente. Posso fazer? Nossa, vocês têm que limpar aqui a praia. Pra quem não sabe, a nossa praia, a nossa ilha de Sulane, tá na fase média, tá, gente? Ela tá mais ou menos limpa aqui. Ela tá quase perfeita. Já tem corais, tem alguns peixes. Quem é você? Ó lá. Se é até o senhorzinho de idade, pouco tá se importando. Se tá chovendo ou não, quem sou eu pra me importar, não é verdade? Então, temos que manter aqui a praia limpa. Ô, bonito. Você não. Vou vir aqui, deixa eu ver. Beijo da sereia. Sim, gente. É verdade. Ela é sereia. Ela pode fazer encantamentos com ele aqui de sereia. Não encantamentos tipo bruxos e bruxas, tipo... Como... Como vampiros e tal, mas coisinhas de sereia, né? Vamos ver aqui. O que a gente pode tá fazendo aqui com ele. E a Oana tá querendo bater um papo com o Kaleu. Brincar na chuva. Isso meio que transformou ele em paquerador, foi isso? Vamos acariciar bochecha. E eu quero que você venha pra cá, gente. Eu quero que vocês fiquem aqui, aqui, ó. Vire cá. Vire cá em conjunto. Nalani e o Maicon correram pra lá, gente. Eu acho que é lá mesmo que eles vão ficar. Eles estão vindo, ó. Ah, 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 ah lá. Eu vi eles vindo. Eu acho que eles estão vindo. Ah lá, eles vindo. Gente do céu. Ah lá, agora o Maicon tá... O Maicon tá gostando aqui, o Maicon. E vamos lá, gente. Vamos fazer interações românticas. Ok, podemos pedir para ser namorado. Ai, que legal. Já vamos pedir logo pra sermos namorados. Larga esse guarda-chuva, porque não é nada romântico esse negócio de pedir pra ser namorado com guarda-chuva aí. Olha, gente, ele aceitou. Sim, gente, eles não eram namorados ainda, né? Foi o que eu falei pra vocês. Bom, Maron e Oana agora estão namorando. Vamos ser estigantes. Vamos mais. Romântico. Ah, deixa eu ver. Ah, declarar amor eterno. Declarar amor eterno a ele. Vamos aqui, segurar as mãos. Gente, que medo que eu tô nessa chuva. Beijar pro pescoço. Propor ainda não. Ah, o outro veio aqui. Entrou aqui. E saiu, que louco. Doidão ele, né não? Não bate bem da cabeça ele, não. Olha, gente, que bonitinho. Agora são um casal perfeito. Nalani tá aqui, ó. Vamos ver aqui o que é isso. Saragata está perguntando se eu quero ir à casa dela passar o tempo. Não, porque agora eu tô num momento bem gentil aqui. Tô aqui, de boa. Eles estão se paquerando aqui. Não sei por qual motivo, Nalani e Maicon não se paqueram, né, gente? Olha lá. Eles deveriam se paquerar. E Maicon tá aqui, vejam só. Olha a carinha dele cheia de espinha, né? Eu coloquei ele pra fazer um tratamento, vocês viram no episódio anterior. Mas... E ó... O que que tá havendo aqui, gente? O que que eles estão fazendo aí, gente? Eles estão fazendo oba-oba. Caraca! Por conta própria. Eu vou até cortar essa interação aqui, que eu não sei o que é. Gente, eu morro de medo, porque... O MC Comandicenter tá configurado para o oba-oba arriscado. Ou seja, eles fazem oba-oba e podem engravidar. Já pensou, gente? Quem mandou, Ana? O Ana... O Ana tá muito ousadinha. Quem mandou? Quem mandou, Ana? Cadê ela? O Ana, quem mandou? Eu não mandei, Oana. Pede pra ele passar o tempo aqui, Oana. É só namorar, Oana. Não é engravidar assim. É um monte mesmo. A pessoa está engravida, gente. Eu tenho medo. Ó, é. Que bonitinha. Ela pode ficar mais um pouquinho. Beijo, mãos. É, beijo apaixonado. Vamos aqui mais romântico. Deixa eu ver. Faz uma pose sensual. Eu acho que eles só fizeram oba-oba. Eles não tentaram ter bebê, não, gente. Porque senão eu acho que não apareceria essa mensagem aqui, né? Tomara, né? Vamos oferecer rosas. Que lindos, né? Que coisas mais lindas. Ficar de brincadeirinha na caixoeira. Moça, sai daí. Você tá atrapalhando. Como é seu nome? Samaria. Samaria, ele tá nem dando atenção pra vocês. Eles estão aqui se paquerando, namorando. E vão ficar de brincadeira. Ai, eu acho que ela veio aqui já pra isso não acontecer mesmo. Ela é o quê? Eu não sei. Mas ela veio aqui pra impedir que isso aconteça. As pessoas fazem muito oba-oba e brincadeirinha na caixoeira. Eu acho que é isso que ela veio aqui pra impedir, hein? Não sei. Não sei. Ela vai aqui novamente fazer mais oba-oba na sua hora. Essa ona é doida. A Nalani... Cadê? Olha lá. Ó, gente. É só oba-oba, tá? A Nalani... Cadê a Nalani? Nalani... Nalani e Maicon. Cadê? Eles estão aqui na casa do vizinho aqui, com certeza. Estão aqui, sim. Ó. Vamos vir cá em conjunto depois. A ona tá precisando de hidratação, gente. Porque ela fez aquele beijo da sereia e tal. Depois ela vai nadar lá, as escondidas. Eles ainda estão aqui, ó. Estão aqui. O Kaleu foi trabalhar, trouxe 210 pra casa. Tá bom, né? Eu acho que o melhor é a gente voltar pra casa, hein, gente? Eu acho. Não sei. Nalani! Cadê o Maicon? Cadê a Nalani também? Gente... Ah, que estão aqui, ó. Mas não é o Maicon que tá com a Nalani. Quem tá com a Nalani aqui é o nosso Sai... Isri Vastavaba. Acho que é assim que se fala. Eu não sei. Ih! A nossa ona não tá querendo ir embora. Ela tá tomando uma ducha aqui na cachoeira. Nossa, ela ainda tá aqui. Cadê o Maicon? Gente do céu! Chega! Chega! Chega, Ana! Nossa, que louca. Não quer ir embora, não. Tá aqui ainda tomando uma ducha. Bom, amores. Então eu vou deixar eles aqui, né? No baú. E a gente... Olha aqui, tá vindo. Tá vindo. Eu acho melhor a gente ir embora, né? Vamos viajar. Eu vou levar a Ana de volta pra casa. A galerinha vai sozinha pra casa deles. Vamos com a Ana de volta pra casa, porque a Ana tá muito assaiadinha. Pronto, amores. A Ana voltou de volta pra casa. Ela tá precisando de hidratação. Vou pedir pra ela se hidratar aqui, ó. Vai aqui tomar um banho de banheira. Cadê a nossa Snow? A Snowzinha tá aqui, ó. Kaleu, por favor. Vai afagar. Gente, vocês querem escutar rádio? Beleza! Mas escutem o certo, que é músicas da ilha. Cadê? Peraí, gente. Olha que legal essa musiquinha até, mas tá bom. Gente, apareceu aqui... Vocês viram? Apareceu tipo de música estranha. Tá bom. Aí, música da ilha. Ó, que bonitinho a faga. Pedir pra fazer necessidades. Ó, ela precisa de atenção. Vamos ver, postar fotos do seu Instagram pra ver se dessa vez dá certo aqui conosco. Ou não. Eu acho que agora vai dar uma foto linda. Eu não sei porque ele tá ali na frente e aparece aqui. Isso é demais. Ninguém merece. Que coisa, viu? E o Ana, eu não pedi pra você se hidratar, o Ana. Ela tá muito feliz, gente. Tá, não. Tá mais ou menos. Ela queria ficar lá, ia fazendo o baú até amanhã, gente. Vai se hidratar. Vai lá. Vamos lá. Vamos tomar um banhinho. Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio conseguimos, então, fazer o Ana voltar com o Maron. E agora, dessa vez, ela é namorada dele. Sim, agora sim. Agora ela decidiu que ela quer ficar com o nosso Maron. E é com ele que ela está. E ainda fez o baú com ele. Essa descaradinha. É isso. É bom. Vocês se veram no próximo vídeo do canal da Nessa Gameron. Um super beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto